Grandes encontros, na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso estado. Grupo RCN, em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. 100 mil reais em prêmios. 13 grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. E o prêmio final, o Renault Kwid Zero Kilômetro já tem uma dona. Parabéns Maria Aparecida Cabanha. Esse carro incrível é seu. Muito feliz, agradecer a Deus também pela sua sorte, pela sua fé que eu tinha também de ganhar. Que eu falei que eu ia ganhar e graças a Deus eu ganhei. Obrigado aos patrocinadores. A você que comprou nas lojas participantes. A promoção ou explosão de prêmios só foi um sucesso graças a você. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Nesta semana, o MSCAP estará sorteando por apenas 10 reais um T-Cross mais 30 mil reais. Chegou a hora de você realizar o sonho do carro zero e dinheiro no bolso. E comprando o MSCAP, você pode ajudar o Hospital do Amor de Campo Grande. Instituição séria, referência no tratamento de câncer na América Latina. No primeiro, segundo e terceiro sorteios, 10 mil reais em cada. No Super Giro, 20 prêmios de mil reais em cada. E no quarto sorteio, um T-Cross mais 30 mil reais. Isso mesmo, um T-Cross mais 30 mil. MSCAP, ajude e concorra. Só eu que tenho que cuidar da empresa e do meu filho ao mesmo tempo? Só eu que recebo cara de surpresa quando descobrem que eu sou a dona? Só eu que quando estou numa reunião de negócios, penso que eu estou num encontro? Não é só você. Conheça o Sebrae Delas, um programa que une a força das empreendedoras e ajuda no desenvolvimento de negócios. Sebrae Delas. Seja bem-vindo à Inovatec. Transformamos a sua bicicleta comum em uma bike elétrica. Acompanhe só. Aqui está a variedade de acessórios para a sua bicicleta. E aqui é a moda do ciclista, a moda que veste você. Nossa variedade de roupas. E para os baixinhos, nós temos uma variedade de bicicletas. Aqui na Inovatec, você transforma essa linda bicicleta comum em uma bike elétrica. Vem para a Inovatec. Salve, salve RCNers! Começa neste momento o programa esportivo de Três Lagoas. É claro, muita informação do mundo do esporte. E a gente vai falar da rodada do Campeonato Brasileiro. Ei, rapaz, final de semana pegou fogo, hein? Começo já falando do São Paulo. Venceu novamente. E aí, o Cuiabá. O problema é que o time vence. Mas não convence. Vamos rodar os melhores momentos com a locução da Beatriz Benedetti. Após dois empates seguidos, o São Paulo voltou a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o tricolor derrotou o Cuiabá por 2x1, de virada, no Morumbi. E no final da partida, os visitantes saíram de campo na bronca com a arbitragem. O São Paulo comandou as ações ofensivas durante os 90 minutos. A etapa final foi marcada por dois lances polêmicos, muito questionados pelo Cuiabá. Aos 18 minutos, o meia André Anderson caiu na rede em disputa de bola com o zagueiro Marlon. O árbitro Alexandre Vargas de Jesus deu pênalti a favor do tricolor. O atacante Jonathan Caleri cobrou e deixou tudo igual. Aos 27, Jonathan Cafu tentou finalizar, mas acabou desarmado por Arboleda e acertou a canela do jogador São Paulino. Avisado pelo árbitro de vídeo, o juiz conferiu o lance e expulsou o atacante do Dourado. Nove minutos depois, a virada dos anfitriões. O meia Nicão ficou com a sobra de um chute do atacante Emiliano Rigoni e bateu cruzado. A bola desviou no volante Marcão e morreu nas redes Cuiabanas. A vitória na capital paulista levou a equipe comandada por Rogério Senne aos 11 pontos e ocupa a terceira posição do campeonato. Já o Dourado, com sete pontos, está no décimo terceiro lugar. Esse primeiro gol da partida que o Cuiabá fez, mostra como que o São Paulo não tem uma eficiência, não consegue convencer. Não é aquele time que fala assim, não, é um time que vai brigar pelo título. Eu não realmente sinto... E outra coisa, é confiante no time, e outra coisa, é... Mesmo depois que empatou jogando ali, você não tem aquela emoção de que um time que vai realmente virar. Venceu, mas não convenceu. O São Paulo volta a campo agora nessa quinta-feira, às nove e meia da noite, horário de Brasília. Bolívia, novamente no Morumbi, só que agora vai enfrentar o George Wilsman, da Bolívia, pela Copa Sul-Americana. E no domingo que vem, no próximo final de semana, aí, papai, vai ter, hein? São Paulo e Corinthians, às 16 horas. Só que dessa vez, o jogo é lá na Neoquímica Arena, também na capital paulista. Demorou, hein, diretor? Mas tudo bem. Ó, ah, não, verdade, tá certo, diretor, desculpa. Calma, diretor. Na coletiva de imprensa, o Rogério Senna comentou sobre o comportamento do time e também dessa arbitragem que foi polêmica. Pra mim, foi pênalti, claro. Como alguns jogos atrás, aqui no Morumbi, criando bastante oportunidade de gol, né? Finalizando bem mais do que a gente vinha finalizando nos últimos jogos. Sobre o prêmio, realmente pode gerar alguma dúvida, né? Aquele primeiro, né? Que a bola bateu na mão do jogador, do Juve, do Cuiabá, né? E o segundo, houve a carga. Mas eu não sei, vocês acham que não foi pênalti isso ou não? Quem que acha que não? Eu acho que teve a carga atrás. Eu acho que bem, o juiz apitou com bastante convicção, estava próximo ao lance, né? Não foi um pênalti nem que foi pra VAR, foi um pênalti apitado antes. E poderia até ter interpretado como uma mão que a bola pegou direto na mão, no cruzamento. Mas eu acho que o time criou mais, jogou melhor do que nos últimos jogos. Precisa melhorar muitas coisas, como por exemplo, não pode ir com dois a um, jogador a mais. Não atacar o adversário, manter posse de bola ao invés de tentar definir o jogo, fazer o terceiro gol. Principalmente porque nós só tínhamos praticamente atacantes dentro de campo, né? Nós jogamos com dois laterais, Rafinha e Léo por trás e o Arboleda o único zagueiro. E o resto do time todo pra frente. Então nós jogamos em função do gol e gastamos os últimos cinco, seis minutos. Em vez de tentar ser objetivo pra fazer o terceiro e não correr risco, como as duas faltas que tiveram frente ao gol. Nós ficamos com posse de bola e deveríamos ter tentado resolver o jogo, fazer o terceiro gol. Porque aí desestimularia toda a equipe do Cuiabá. Então no próximo domingo temos São Paulo e Corinthians na Neoquímica. E de acordo com o meu diretor, é pra ter medo porque o São Paulo não ganhou ainda dentro do estádio do Corinthians. Não é não, diretor? E por falar em Corinthians, depois do suposto caso de racismo dentro de campo no sábado entre o jogo de Corinthians e Internacional, o Vitor falou que pôs um fim neste assunto, deixa agora com o SJD e já está pensando no Boca. Amanhã o Juco Corinthians já está na Argentina. Confere. Uma equipa, é o que eu digo, tem que ser pra uma equipa de... Temos que ter personalidade. Personalidade, caráter determinado, determinação, confiar uns nos outros dos Estados Unidos, porque o calendário é muito específico. Vitor, eu queria te perguntar sobre dois jogadores em específico, o Roger Guedes e o Jô. O Roger Guedes sai no intervalo pra entrada do Jô. Muito bem, o Jô, ele teve duas cabeçadas, uma ele acabou fazendo o gol. Então, é algo que tu pretende para as próximas partidas, o Jô como titular no lugar do Roger Guedes ou depende do Jô? Depende do Jô. Depende do Jô. Depende do Jô. Depende do Jô. Depende do Jô estiver a pedir. Eu já conversei com o Roger, não tem a ver com ele propriamente, tem a ver com as características do Jô e as características do Jô. Aquilo que o Jô estava a pedir no momento. Então tá aí, então, o Corinthians amanhã joga contra o Boca Juniors lá na Bamboneira. O Santos perdeu uma oportunidade de estar na liderança. Pode colocar o japonês pra chorar. Meu amigo Nakamura, Santista, tá decepcionado. É por isso que ele tá cabisbaixo, né? Que joguinho. Ó, se o jogo do São Paulo foi feio, do Santos e Goiás, meu amigo. E o Santos tinha tudo pra ser líder do campeonato, hein? Mas, olha lá o pênalti lá, ó. Aí, ó. Roda. O Santos entrou em campo neste domingo para encarar o Goiás, no estádio da Serrinha, com a esperança de voltar à liderança do campeonato brasileiro. Mas um pênalti infantil, a falta de inspiração e uma forte retranca dos donos da casa não permitiram o retorno do peixe para o topo da tabela. O pênalti infantil foi cometido pelo uruguaiano Emiliano Velasquez ainda no primeiro tempo, ao derrubar o veterano Abode, que estava de costas para o gol. Na cobrança, Elvis bateu o João Paulo e decretou a vitória goiana por 1 a 0. O resultado manteve o Santos com 10 pontos na tabela, na quinta colocação do campeonato brasileiro. O peixe volta a campo na quarta-feira pela Copa Sul-Americana, diante do União Lacalheira do Chile, e precisa da vitória para assumir a liderança do grupo. O próximo desafio pelo Brasileirão será no sábado, diante do Ceará, às 18h30, horário de Brasília. Novamente como mandante, mas desta vez na Arena Barueri. Vale lembrar que o Santos não perde na Vila Belmiro, mas por conta aí de eventos, este jogo acontece na Arena Barueri. Tá certo, diretor? Bom, e assim eu fico por aqui, amanhã até mais. Tchau! E agora, apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga 3 Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você. E Novatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica, MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir sofá em box. Esse é meu sofá, Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. Bela Vista Condomínio Residencial. More em um bairro planejado para você. ETC, agora!